Olha a notícia chegando, o casal Luísa Sonsa e Vitão continua sendo detonado. E nessa história entrou mais amigos do Whindersson Nunes, teve gente fazendo grandes revelações e teve o pai da cantora pedindo, por favor parem com os ataques, você vai conferir. E ainda tem, infelizmente, parreirito do trio Parada Dura, está em momentos complicados. E ainda uma perda para a música brasileira de uma forma trágica. Agora é interessante, se você precisa de alguma coisa, o garçom está pronto para te ajudar. É impressionante como você ser bem tratado influencia na sua refeição. Meu Deus, não fique com vergonha. Sabe o que aconteceu? Olha, nós vamos dar o meu lugar aqui para você sentar. Senta aqui, vamos falar uma coisa, fica tranquilo. Que Santa Fátima, gostou do vídeo? Está só começando o seu bloco social daquele jeito que você adora. Tudo o que aconteceu nessas últimas 24 horas no mundo dos famosos. Muita treta e você vai ficar por dentro. Oi gente, e aí, tudo bom? Se está bom com você, já sabe, curte o vídeo, que é importante demais para o bloco social. Mas esse momento está bem complicado para o cantor sertanejo Parreirito. Infelizmente, ele que faz parte do trio Parada Dura já há algumas décadas, está passando por um momento bem complicado. Ele segue há 15 dias internado numa UTI em Belo Horizonte. Segundo o colunista Léo Dias do site Metrópole, a assessoria do cantor informou que, infelizmente, o quadro de saúde do cantor se agravou. 15 dias que ele segue internado. Muitos famosos já foram às redes sociais prezar, torcer, orar, pedir a Deus para que o cantor se recupere. Muita gente na torcida. Vale lembrar que 15 dias atrás, quando o cantor foi internado, a gente avisou que ele faz parte do grupo de risco por ter mais de 60 anos de idade e ainda ser diabético. Não custa nada mandar aquela energia positiva. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Mais uma vez, a gente pede. Se você pode, fique em casa. Se você não pode, mas vai à rua. Vai de máscara. Está quase perto. Se Deus quiser, essa vacina vai chegar logo. E se Deus quiser também, a gente vai ver o parrerito recuperado, cantando muito, levando muita música e alegria. Não custa nada torcer. Torcida, torcida positiva. Gira a notícia. Olha só, não se fala em outro assunto nos sites de fofoca, senão as tretas da Luísa Sonza com muito fã. Dessa vez, foi Carlinhos Maia que desabafou. Ele falou em suas redes sociais sobre uma briga que teve com o Whindersson Nunes, que seria motivada ou teria sido motivada pela Luísa Sonza. No passado, ele disse que errou, que sofreu muito, mas chegou a hora, a conta chegou, a conta da Luísa Sonza chegou. Bom, a moça está sendo detonada depois que abriu publicamente que está tendo um relacionamento com o cantor Vitão. A coisa foi tão séria, está tão séria, que o pai da cantora gravou um vídeo e eu trouxe para você. Ele pediu, por favor. Ela também ajudou o Whindersson Nunes. Disse o pai, será que ela ganhou mais do que ajudou? Será que ela merece ser detonada? Sou pai da Luísa. Nunca me manifesto, deixo a Luísa tomar as decisões dela sempre. Só procuro interferir ou ajudar quando ela me pede. Ou quando alguma coisa muito grave venha a acontecer. No momento, está sendo falado muita coisa errada da Luísa, muitas opiniões envolvendo a nossa família, como se, a partir de agora, ninguém mais prestasse na família. Ninguém observa as ações boas que a Luísa fez até hoje. A Luísa nunca dependeu de ninguém financeiramente. A Luísa canta desde muito jovem. A Luísa não precisou e nem precisaria usar a escada de ninguém, como algumas pessoas dizem. Mas que bom que o Whindersson tenha ajudado. Porque eu acho que a Luísa ajudou muito o Whindersson. Porque ele também teve fases de depressão, de momentos difíceis, que a Luísa, inclusive, parou de trabalhar. E o casamento acabou. E, ao contrário do que algumas pessoas pensam, que bom que acabou agora. Eles não têm filhos, são jovens e eles podem reconstruir a vida deles. E acabar o casamento foi uma decisão de ambas as partes. Várias vezes ele postou. Então o casal decidiu. E me estranha muito a preocupação das pessoas. Como foi, por que foi, o que foi que aconteceu. Deixem as pessoas viverem, gente. Eles seguem fazendo o bem. O Whindersson é uma pessoa do bem. O Luísa é do bem. Todos nós somos do bem. Procuramos ajudar quem a gente pode. E na juventude acontece muito a paixão. E quando é paixão, talvez não dura. Mas isso não apaga uma história linda que os dois tiveram. Os dois se amaram, se gostaram. Viveram momentos lindos na vida dele. Então eu tive o prazer, o privilégio de... Tenho de conhecer o Whindersson, a família dele. E eu não tenho nada contra eles. Como eu tenho certeza que eles também não têm contra a gente. Alguma publicação, alguma coisa que possa surgir, talvez não venha de coração. Porque eu ficaria preocupado com publicações de pessoas que nos conheçam. Mas de pessoas que não nos conhecem, entra num ouvido e sai no outro. Porque não tem resultado nenhum para mim e nem para nós na nossa vida. Eu quero que eles sejam felizes. Eu quero que o sucesso continue. Eu quero que Deus proporcione um monte de coisa boa para que a gente possa fazer coisas boas para várias pessoas também. Então, mas é isso, sabe? Eu acho que falta muita felicidade, muita alegria no coração. Tanto problema sério, as pessoas ficam deturpando a família, a família da gente. Colocando o próprio ex-marido numa situação difícil, numa coisa que não foi assim, que não aconteceu. Então, não tem necessidade disso. Tentam esquecer disso se for possível e se não for, nós não vamos nos afetar em relação a isso. Ficaria apenas triste se vier, ficaríamos tristes se viesse de alguém que a gente conheça ou que nos conhece. Mas como vem de pessoas aleatórias, que eu olho o perfil de alguns, porque não dá para olhar de todos. E não tenho tempo para perder também. Então, olha o perfil assim, não tem nada de útil, nada de construtivo. Então, a Deus julgará no futuro. E eu sei que a Luísa sempre está rodeada de pessoas boas e pessoas honestas, pessoas que querem o bem. E a Luísa quer o bem. Todo mundo tem um coração bom. Toda a nossa família tem. Quem nos conhece sabe. Então, infelizmente, tentaram já várias vezes nos derrubar. Sei de artistas que passaram por várias dificuldades também. Mas não deu certo, gente. Tem que engolir agora essa menina do interior aí, do sul do Brasil, que está fazendo sucesso. E sucesso, graças ao trabalho dela. Ela é boa, porque se ela não fosse boa, qualquer mulher de famoso, qualquer marido de famosa, seria artista, cantora também. Então, ela realmente tem uma capacidade muito grande. E ela vai muito longe. Mesmo que alguns sentem derrubar. Fiquem com Deus. É apenas isso que eu gostaria de falar para vocês aí. E obrigado a todas as pessoas que defendem. Pessoas que botam a cara para bater defendendo. Porque sabem que as coisas não são assim. E muitas pessoas que nem nos conhecem acabam defendendo. Você acha que a Luísa Sonsa ganhou alguma coisa depois que casou com o Whindersson Nunes? Sim ou não? Muita gente está dizendo que a cantora pegou carona. Só casou com o Whindersson Nunes para ficar famosa. Muita gente diz que ela já pensava nisso enquanto era casada com o Whindersson Nunes. Ou enquanto ainda namorava com o humorista. Por isso, ela está sendo detonada. Ninguém quer saber da Luísa Sonsa. Será que ela merece isso? Sim ou não? O que você acha? Olha só. Infelizmente, uma tragédia aconteceu em Belo Horizonte, Minas Gerais. Tio Wilson, baterista da banda Lagoon. Super famosa no mundo pop, reggae, brega. Faleceu aos 34 anos durante um show que a banda fazia em um drive-in em Minas Gerais. O nome dele era Breno Braga. Ele teve uma parada cardiorrespiratória. Veja o vídeo de minutos antes, infelizmente, da morte da família. Então, rapaziada, já estamos aqui no estacionamento da Milton Campos. A primeira sessão às nove. A segunda às onze. Cheguem cedo para a gente favorecer a organização da fila. Desingresso. Já estão desculpados. Um feliz mais. Na vírus e tal. Madrugada te levo em casa pra ver o que é bom. Pra você ver que vai até nessa cidade verde e cama. A vida segue andando, não precisa ir com você. E aí, pessoal, quem tá animadinho hoje? Eu! Caramba, qual é a família? Como que eu vou dizer... O que você acha? O que você acha? Bloco social, segue a gente nas redes sociais, aquele beijão, tchau, tchau.